Olá, bom dia. Feriado da Semana Santa é marcado por menos movimento nas estradas e Polícia Rodoviária Federal muda a estratégia de fiscalização. Um milhão de testes rápidos do novo coronavírus chegam da China para atender a demanda do país. E veja também, o Laboratório do Exército reforça a produção de cloroquina e álcool gel. Hoje é sexta-feira, 10 de abril de 2020. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. Esse feriadão da Semana Santa é atípico nas estradas do país. É o primeiro desde o início da pandemia do coronavírus. E com as medidas de isolamento social, muitos brasileiros devem deixar de viajar. A repórter Luana Karen está em um dos postos policiais, um dos postos da Polícia Rodoviária Federal, aqui em uma das saídas de Brasília e conversa ao vivo com a gente. Oi, Luana, mesmo com a redução na movimentação nas estradas, a Polícia Rodoviária Federal vai continuar com a fiscalização. Bom dia para você. Olá, Carla, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. Olha, vai continuar a fiscalização, mas dentro da rotina normal. Não vai ter aquela campanha nacional com reforço de fiscalização nas rodovias, justamente por causa da redução do tráfego. Quem está aqui comigo é o Gessé Ferreira, ele é chefe da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal aqui no Distrito Federal. Olá, Gessé. Como é que vai funcionar, então, esse ano, essa operação semana santa que está num período atípico? Na verdade, a gente, as equipes mantêm o foco naqueles pontos críticos, pontos de ultrapassagem, pontos de maior índice de acidente, mas o foco é diferente. Até porque a gente tem notado que a saída, ontem a gente acompanhou a saída, a saída foi bem discreta. Então, o movimento nem se compara com o movimento do posto que é o feriado semana santa. Ainda assim, se algum motorista precisar sair, precisar viajar, qual é a recomendação da Polícia Rodoviária Federal? Na verdade, é cumprir todas as regras de trânsito, né, porque até um acidente também vai impactar no leite de hospital. Então, até nisso, a gente está ajudando ao sebaixo do coronavírus. Quer dizer, ficar em casa, evitar viajar, não é só uma questão de expandir o vírus, mas também de evitar ocupar os hospitais. Exatamente. E, paralelo a isso, a Polícia Rodoviária Federal também tem monitorados principais estabelecimentos comerciais às margens da Rodoviária, justamente naqueles pontos que tem maior índice de aglomeração de pessoas e tem buscado uma gestão das propriedades para evitar que esses que façam atendimento interno, para evitar aglomeração de pessoas também, a gente tem feito também. Além da fiscalização, a gente tem feito essa orientação aí às margens da Rodoviária. Tá certo, Jessel. Obrigada pela sua entrevista aqui na TV Brasil. Carla, voltamos com você. Muito obrigada, Luana, pelas suas informações. Já foram registrados no país 17.857 casos de covid-19 e 941 mortes. A taxa de letalidade no Brasil é de 5,3%. São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará são os estados com mais casos. O Ministério da Saúde acredita que o pico da doença no país vai ocorrer entre o final do mês de abril e o início de maio nos estados com maior número de casos notificados. A recomendação, portanto, é de que os governos estaduais não flexibilizem as regras de mobilidade social. Esses locais que estão já com o sinal vermelho, sinais em que há um aumento bastante considerável do número de casos, nós devemos dar a máxima atenção à questão da mobilidade social nesses locais. Isso não significa que um estado como o Rio de Janeiro, ou um estado como São Paulo, ou um estado como o Rio Grande do Sul, tenham que manter todos os municípios com esse mesmo comportamento. Segundo o Ministério da Saúde, o governo já distribuiu até o momento 892 mil testes exclusivos para coronavírus e 153 mil foram aplicados. Além disso, o governo já instalou 290 leitos de UTI em vários estados. E é esperada para a próxima semana a chegada de 40 milhões de máscaras de proteção vindas da China. Na próxima segunda-feira, o Ministério da Saúde vai abrir um edital que vai cadastrar as empresas que tenham interesse em vender ao governo equipamentos de proteção individual e respiradores. Vão poder se habilitar, se cadastrar e o Ministério da Saúde, analisando os preços que estão sendo praticados e os preços que estão sendo oferecidos, poderá adquirir diretamente dessas empresas que estiverem se cadastrando no Ministério da Saúde. O aeroporto internacional de São Paulo, em Guarulhos, recebeu ontem um milhão de testes rápidos do novo coronavírus para o Ministério da Saúde. Essa carga veio da China. E quem tem mais detalhes ao vivo é o repórter Dimas Soldi, que conversa agora com a gente. Olá, muito bom dia para você, Dimas. Bom dia, Carla. Foi o segundo voo fretado da mineradora Vale com insumos para ajudar no combate a disseminação da doença. Chegaram aqui no Brasil, então, um milhão de kits de testes rápidos, um milhão de máscaras cirúrgicas e mais de 2.200 óculos de proteção. Todo o material veio da China a bordo de um avião da Emirates, como a gente vê aí nas imagens, e será doado ao Ministério da Saúde. Essa carga faz parte de um lote maior, de quase 16 milhões de equipamentos de proteção e de 5 milhões de testes rápidos adquiridos pela Vale. Carla. Obrigada, Dimas, pela sua participação. O Laboratório Químico-Farmacêutico do Exército, mais antigo do Brasil, criado ainda no período colonial, se tornou um forte aliado no combate à Covid-19. O Exército tem aproveitado o espaço para aumentar a produção de cloroquina e álcool gel. Um milhão de comprimidos de cloroquina, a maior parte da produção, aguarda pelo destino a ser definido pelo Ministério da Saúde. Já o álcool gel vai para os mais de 4 mil militares mobilizados nos estados do Rio, Minas Gerais e Espírito Santo, atuando em diversas áreas. Ele se destina para o uso dos hospitais militares, particularmente do Exército, e também das tropas que estão à linha de frente. De uma produção apenas para consumo interno, para 2.400 litros de álcool gel por semana. De um lote de cloroquina a cada dois anos, para quatro lotes a cada sete dias. A seriedade da situação pediu. O esforço aumentou em larga escala. Para que nós conseguíssemos ativar os dois turnos de domingo a domingo, o Exército prontamente alocou diversos profissionais aqui para que essa capacidade fosse ampliada. Não pode haver contaminação nenhuma na produção da cloroquina. O mesmo acontece com o álcool gel. A produção industrial, ela dentro do controle de qualidade, nós temos todas as verificações necessárias para que o álcool líquido, ele se transforme em álcool gel e ele tenha toda a característica para que realmente a pessoa que esteja usando, ela esteja imunizada. Famílias de baixa renda inscritas no programa Tarifa Social não vão precisar pagar a conta de energia elétrica pelos próximos três meses. A medida provisória assinada nesta semana já está valendo. A dona de casa, Eurides, que mora em Chapuri, no Acre, é uma das beneficiadas com a medida provisória. Para ela, o anúncio veio em boa hora. Espero que, para mim, melhore mais, que a luz para mim estava vindo, os 100 reais, espero que agora vai melhorar mais, agora para mim, nesse final de mês. A isenção vale para quem consome até 220 kWh por mês e vai de 1º de abril até 30 de junho. Mas para ter direito ao benefício, o consumidor deve estar inscrito na Tarifa Social, um programa que já garante desconto para as famílias de baixa renda. O presidente Jair Bolsonaro comentou a medida no pronunciamento em rede nacional desta quarta-feira. Concedemos também a isenção do pagamento da conta de energia elétrica aos beneficiários da tarifa social por três meses, atendendo a mais de 9 milhões de famílias que tenham suas contas de até 150 reais. Serão repassados às distribuidoras de energia elétrica 900 milhões de reais. Os recursos virão da conta de desenvolvimento energético, um fundo que financia diversos programas do setor elétrico no país. A Caixa Econômica Federal anunciou medidas para facilitar o financiamento habitacional e estimular o setor da construção civil. As novas regras passam a valer a partir da próxima segunda-feira e podem beneficiar até 5 milhões e meio de famílias. O banco está disponibilizando 43 bilhões de reais para novas linhas de crédito. Uma das principais medidas é o prazo de seis meses para começar a pagar o financiamento. E isto vale tanto para as pessoas que vão comprar um imóvel quanto para as empresas que se construíram. Para os contratos antigos de pessoa física, o banco oferece uma pausa de até 90 dias no pagamento das parcelas do financiamento habitacional. As novas medidas para o setor habitacional vão garantir a construção de 530 mil novas moradias. Com isso, 1 milhão e 200 mil empregos poderão ser preservados no país, aquecendo a economia impactada nesse momento pela pandemia do coronavírus. Se a crise ficar mais forte, nós estaremos estudando e poderemos sim ampliar essas linhas. As medidas anunciadas pela Caixa vão contemplar todo o sistema imobiliário financiado pela instituição, inclusive os contratos com o programa Minha Casa Minha Vida. A ideia é manter o setor em atividade e dar fôlego às construtoras, mantendo capital de giro. Nós acreditamos que estamos dando uma tranquilidade para o setor, trazendo uma tranquilidade para os empregados da construção civil e mantendo esse setor realmente relevante para o PIB brasileiro ativo. Mais de 2,5 milhões de brasileiros inscritos no Cadastro Único receberam o auxílio emergencial do governo federal no primeiro dia de pagamentos, que foi nesta quinta-feira. O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, destacou os números numa live na internet. O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, abriu a conversa com empresários e economistas atualizando o número dos primeiros atendimentos do auxílio emergencial desta quinta-feira. 2,551 milhões de famílias já amanheceram esta quinta-feira com R$ 600 depositados, creditados nas suas contas. O ministro afirmou que só pelo Cadastro Único vão ser beneficiadas 14,2 milhões de famílias e que os pagamentos estão divididos em três grandes grupos. Essas pessoas vão receber R$ 600, R$ 1.200 ou R$ 1.800, dependendo da composição familiar. Ainda, segundo o ministro, outros 28 milhões de brasileiros que fizeram o cadastro para abrir automaticamente uma poupança digital vão receber a partir da quarta-feira que vem. Vai ser processado ao longo desse final de semana para, a partir de quarta-feira, a gente começar o pagamento efetivo ou a transferência sem nenhum custo para os bancos privados onde essas pessoas colocaram a sua conta lá no aplicativo. Em março, a inflação oficial medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo ficou em 0,07%. Esse é o menor resultado para o mês de março desde o início do Plano Real. O IPCA, medido pelo IBGE, também mostra que comer em casa ficou mais caro. Os preços variaram de 0,11% em fevereiro para 1,13% em março. O resultado foi atribuído ao aumento da alimentação em domicílio. E a gente termina essa edição com uma iniciativa que está ajudando muitas famílias em situação de vulnerabilidade social. O Ministério da Defesa passou a distribuir kits de alimentação para crianças e adolescentes que são atendidos pelo programa Forças no Esporte. A primeira entrega foi no Distrito Federal essa semana. A ideia surgiu quando os alunos deixaram de frequentar as atividades por causa do isolamento social. Ao todo, 30 mil pessoas são atendidas pelo Forças no Esporte. Nesse contexto, nos períodos em que nós estamos nessa pandemia, nós não podemos conduzir as ações esportivas por conta das restrições de aglomeração. No entanto, o reforço alimentar nós estamos buscando fornecer com esses kits de alimentação a essas famílias. Brasil em Dia termina aqui. Você pode nos acompanhar também pelas nossas redes sociais. Uma boa Páscoa, um bom final de semana e até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho